Paraense decidem não dividir o estado do Pará. Governo federal anuncia medidas de combate ao craque. Compra e venda de automóveis devem ser feitas com cautela. 10% das pessoas sofrem com algum tipo de medo em todo o mundo. CNBB acredita que novo código florestal pode aumentar o desmatamento no Brasil. A dica de leitura com o escritor João Marcelo Rocha. E skate ganha espaço nas ruas de Belém. Agora no Nazaré Notícias. O domingo foi um dia marcante na história do Pará. Os eleitores do estado foram às urnas para votar no plebiscito que decidiu pela não divisão. A população votou e optou por manter a integridade territorial do Pará. Em menos de duas horas, 70% dos votos já haviam sido apurados. Mais de 3 milhões de paraenses disseram não à divisão do estado. 66% foram contra Tapajós. O mesmo índice computado para Carajás. Também 66%. A votação foi considerada tranquila. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral esteve no Pará durante todo o domingo para acompanhar o pleito. Eu quero dizer que realmente é um momento histórico extremamente importante. Isso mostra que a democracia brasileira está amadurecida e está consolidada. O povo vem às urnas novamente, depois de ter participado das eleições gerais de 2010, que foram um absoluto sucesso em termos de eficiência, rapidez e credibilidade. Hoje, o exemplo para todo mundo, novamente o povo brasileiro, notadamente o povo paraense, comparece às urnas de forma absolutamente ordeira e pacífica para manifestar a sua opinião quanto à possível separação do estado. O plebiscito foi a quinta consulta popular da história desde a década de 60. A votação custou cerca de R$ 19 milhões ao TSE. Em todo o estado, não houve registro de incidentes ou prisões. Apenas uma irregularidade foi denunciada durante a votação. Nos principais polos de eleitores, duas realidades distintas foram vistas nas urnas. Enquanto em Marabá, 92% eram favoráveis à criação do estado do Carajás, em Belém, 94% rejeitavam a proposta. Já em Santarém, 98% dos eleitores desejavam fazer parte do estado do Tapajós, mas na capital paraense, 93% decidiram pela não criação de uma nova federação na região oeste. Comparando com eleições normais, com governadores, deputados, está bem tranquilo, porque as opções são reduzidas, são apenas duas opções, uma pessoa vota sim ou não para a criação do estado do Tapajós de Carajás e termina a votação de um modo mais fácil, mais tranquilo. Com o resultado do plebiscito, o Pará mantém toda a sua estrutura e dimensão territorial atuais. E em todo o estado, durante o plebiscito, foram registradas 21 denúncias de irregularidades. As principais ocorrências foram tentativa de boca diurna e propaganda irregular. Quatro delas ocorreram nos municípios de Marabá, no sudeste paraense, Santarém, no oeste do estado e Barcarena, na região nordeste. O Ministério Público Federal informou que todas estão sendo apuradas. E ainda sobre o plebiscito, tramitam no Congresso Nacional projetos que pretendem criar pelo menos mais 11 novos estados no Brasil. As propostas ainda tramitam na Câmara e poderão ser criados novos estados da divisão do Piauí, da Bahia, do Amazonas, do Mato Grosso, do Maranhão, do Amapá e de Minas Gerais. Os projetos ainda precisam passar pela consulta popular e pelo Congresso Nacional. Mudando de assunto, vamos falar agora de saúde. As bolsas de armazenamento de sangue receberão etiquetas de identificação universal. O objetivo é padronizar e identificar as informações sanguíneas. A identificação das bolsas segue o padrão da Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue. O Ministério da Saúde prevê que até o final de 2012, todas as coletas sejam identificadas. Com o novo sistema, as bolsas terão um código de barras com informações sobre o material biológico, o país, a data e o local onde o sangue foi colhido, exames pelos quais a pessoa passou e a data de validade. Essa técnica tornará mais segura as transfusões de sangue e já é utilizada em países da Europa, dos Estados Unidos e o Japão. E ainda falando sobre saúde, o governo federal anunciou medidas de combate ao crack. As ações vão da prevenção e tratamento à repressão ao tráfico. Um dos pontos polêmicos é a internação involuntária dos usuários. As estimativas apontam que mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros são dependentes de crack. Uma epidemia que, segundo um estudo recente da Confederação Nacional dos Municípios, atinge 90% das cidades da região norte. Para combater o crack e outras drogas, o governo federal lançou um plano que pretende destinar 4 bilhões de reais a ações que vão se dividir em três eixos. Repressão ao tráfico intensificando as ações de inteligência, prevenção do consumo de drogas com foco nas escolas e comunidades e tratamento dos usuários com ampliação da rede de atendimento. Nós temos desde consultórios na rua que vão fazer busca ativa pessoas que vivem em situação de moradores de rua, avaliar com profissionais de saúde qual que é a melhor forma de cuidar dessas pessoas, inclusive se identificar risco de vida, fazer internação involuntária dessas pessoas, seguindo as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde. O Conselho Federal de Psicologia condena a internação involuntária e a parceria com comunidades terapêuticas previstas no plano. A lógica do SUS é uma lógica que trabalha com redução de danos, com autonomia do usuário, com respeito aos direitos humanos, respeito à liberdade e a lógica que tem sido expressa por essas comunidades terapêuticas tem sido uma lógica da segregação, da abstinência absoluta, da punição quando há uma reincidência de uso. Então, essa lógica é completamente contrária à lógica do SUS. E o Pará receberá R$ 58,2 milhões para reforçar a rede de assistência a usuários de crack e de outras drogas. 111 leitos estarão à disposição dos dependentes químicos para uma internação de curto prazo. Além disso, estão previstas nesse reforço, 18 novas unidades de acolhimento, sendo 13 destinadas ao atendimento de adultos e 5 para crianças e adolescentes. Adquirir um automóvel hoje é bem mais fácil do que algumas décadas. Quem vende e quem compra um carro deve tomar algumas medidas para evitar dores de cabeça no futuro. Veja na matéria da equipe da TV Nazaré, em Sinop, no Mato Grosso. Vender o carro no primeiro momento é tarefa fácil, mas pode-se complicar se depositar total confiança no futuro dono. Inclusive, em Sinop tem vários problemas, não vou dizer insolucionáveis, mas hoje não tem solução. A pessoa vendeu um carro há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não sabe nem para quem vendeu, esse carro continua gerando IPVA. O excesso de confiança gera alguns transtornos, que pode causar danos irreparáveis. Para o antigo dono, tanto cívico como criminal. O IPVA, por exemplo, é lançado na dívida ativa e o contribuinte terá dificuldade em conseguir uma certidão. E hoje existe um problema, porque se a pessoa depender, ou muitas coisas que a pessoa depende, problema da nota fiscal de produtor, esse tipo de coisa, ele não consegue, porque ele tem um débito com a CFA. Nas ruas não é difícil encontrar alguém em situação idêntica, que às vezes nem sabiam, mas tem um automóvel no nome. Assustados e surpresos, eles não se identificam. O que é pior, não tem a quem recorrer. Nós não temos uma resposta para quem não tiver o recibo de venda desse veículo. Na verdade, quem está nessa situação e não possui nenhum documento que comprove a venda do veículo e também não sabe o destino do mesmo, a recomendação das autoridades é que ele procure regularizar a sua situação. E a única maneira é a quitação da dívida, principalmente o IPVA, que dependendo do valor, pode até ser parcelado. Os débitos de 2011, eles podem ser parcelados em três vezes. E os débitos até 2010, eles podem ser parcelados em até seis vezes. Eles são acumulados e parcelem até seis vezes. Desde que o valor não seja inferior a três UPFs, que dá em torno de R$ 110. Outro fator importante é quanto à isenção de responsabilidade do ex-dono sobre o veículo. Mesmo com a dívida, tem que comunicar ao órgão competente para não ser surpreendido com multas e prováveis ações judiciais, caso o veículo em questão se envolva em acidentes. Com esse comunicado, hoje, automaticamente, o Ciretran já comunica à Secretaria de Fazenda que suspende os débitos a partir daquele momento no nome deste contribuinte e vai cobrar do novo proprietário, mesmo que este não faça a transferência do veículo. A Receita Federal anuncia hoje mudanças no imposto de renda para os próximos anos e também sobre o projeto de criar uma malha fina para empresas. Outra proposta é aumentar as facilidades no pagamento de tributos pelos contribuintes, permitindo o pagamento com cartões de débito ou crédito no próximo ano, além de autorizar o parcelamento das contribuições previdenciárias pela internet a partir de 2012.